Já que ela quer, então dá pra ela Já que ela quer, então dá pra ela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Mas essa bota de bala ela fica tarada, deu lança pra ela Que é da xereca, tudo um aviso é melhor escutar Vira o comentário que o bonde não presta Que cai, que cai, que cai, que cai Tá acabo, saca, buceta, 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 buceta no pau Já que ela quer, então dá pra ela Já que ela quer, então dá pra ela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xereca dela Mas essa bota de bala ela fica tarada, deu lança pra ela Que é da xereca, tudo um aviso é melhor escutar Vira o comentário que o bonde não presta Que cai, que cai, que cai, que cai Tá acabo, saca, buceta, 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 buceta no pau Cuidado!